Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, eu estou na clínica Respiraire, Instituto do Pulmão e hoje nós viemos procurar a doutora Noura Reda Mansur. Nós vamos falar sobre bronquiolite, você sabe o que é? Por aí, porque aqui o assunto vai rolar legal e um assunto bem descontraído para que todos possam entender. O programa da Tamiris no oferecimento de Cooperativa Secrede Vale do Pequiri ABCD Paraná-São Paulo e doutor Augusto Leguenani Neto do Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Humarama no Paraná. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a doutora com o nosso assunto importante, bronquiolite. Música Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Secrede 2024. Música Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Música 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 Já de volta do nosso apoio cultural, agora nós vamos conversar com a doutora então para saber o que é bronquiolite. Bronquiolite é parente da bronquite? Ou das ites? Enfim, vamos saber um pouquinho mais a respeito. Tudo bem contigo doutora? Tudo bem contigo. Tudo bem, graças a Deus. Nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, né? E que está acometendo muitas pessoas ultimamente. Sim, não só a nossa região, como a nível de Brasil. É sério? Sim. A bronquiolite é uma doença séria que acomete principalmente recém-nascidos até crianças de 2 anos de idade. Só que quanto o bebê é menor, mais agudizada é a criança por conta da fragilidade do sistema respiratório. Nós sabemos que o bebê, ele ainda está se desenvolvendo, as vias áreas estão se desenvolvendo. O bebê, ele respira exclusivamente pelo nariz até os 6 meses de idade. Então, quando ele pega a bronquiolite, ele pode ter piora do quadro e ter, inclusive, esforço respiratório. Agora, bronquiolite e bronquite é tudo da mesma família que nós falamos ou não? É totalmente diferente. É bem diferente? A bronquite, ela é uma inflamação dos brônquios. Isso. Que seria, por exemplo, nas crianças, seria uma asma. Já no bebê, a bronquiolite, ela é a inflamação dos brônquios, que são vias aéreas bem menorzinhas. E a bronquiolite, ela é cometida por um vírus, diferentemente da bronquite. Agora, que vírus é esse que pega mais as criancinhas e que as mães têm tantos cuidados? É que, como as crianças ainda são frágeis, estão em desenvolvimento, o sistema imunológico está se desenvolvendo. E é justamente um vírus que só acomete esse público de recém-nascido há dois anos. Só que quando a criança, ela passa de oito meses, um aninho, os sintomas, eles podem ficar mais leves, porque essa criança está como se fosse mais forte. Agora, as menores de seis meses, elas ainda estão em fase de desenvolvimento. Sim, sim, claro, totalmente, né? Agora, tratamento tem cura ou é um tratamento paliativo pra vida toda? Não, a bronquiolite, ela tem cura. Tem cura. É, só que nós devemos tomar cuidado com os sintomas, porque os sintomas, eles são confundidos com o resfriado nos primeiros dias. É sério? Sério, começa pela via aérea superior, pelo narizinho, né, onde a criança vai inalar esse vírus. Esse vírus, ele se aloja... Então, entra pelas narinas. Pelas narinas. Ele vai se alojar quatro, fica quatro dias ali, né, na via aérea superior, onde nós temos as narinas, a cavidade nasal. E após esses quatro dias, que começam realmente os sintomas. E esse muco contaminado do vírus, que é o VSR, a criança, ela pode aspirar esse muco. Esse muco vai até as áreas inferiores, que são os pulmãozinhos, e aí gera inflamação. Por isso que nós devemos nos atentar do terceiro ao quinto dia, onde a gente tem o pico inflamatório, ou seja, onde vai aparecer mais inflamação. Aí a criança, além de ter o nariz congesto, tosse, ela pode evoluir para esforço respiratório. O que é um esforço respiratório? É quando, por exemplo, a criança se esforça para puxar o arzinho para encher os pulmões, porque ela tem pouco volume de ar nos pulmões, né, que nem nós adultos, né. Aí ela começa a usar a musculatura do pescoço, ela começa a ter a tiragem de fúrculo aqui, começa a pulsar aqui, porque ela precisa de mais ar. Pode evoluir para batimento do nariz, onde o nariz, ele realmente tem um batimento. Fica com aquela respiração... Isso, ofegante, que é para entrar mais ar. Isso. E no agravamento a gente começa a perceber que temos a tiragem sub-diafragmática, que é quando o abdômen, ele começa a retrair muito para dentro, como se fosse sugado para dentro. Então, nesses primeiros momentos, a gente tem que procurar já o pediatra, né, porque atualmente o tratamento, ele não é tratamento igual a outras patologias. Geralmente, dependendo do tratamento, é hidratação, né, muitas vezes o médico, o pediatra, ele pode passar alguns medicamentos para amenizar o quadro, só que desde o início nós já entramos com a fisioterapia respiratória, porque a fisioterapia, ela vai ajudar a amenizar esse esforço respiratório, porque relaxa essa musculatura que está se contraindo demais, a ajudar essa criança a eliminar mais secreção e vai auxiliar a dar mais conforto para mamar. Porque um dos principais sintomas, além da congestão nasal, é a inapetência, a criança, como ela respira pelo nariz e não consegue mais por conta da congestão. Como que ela vai, como é que ela vai sugar? Ela vai ficar com falta de apetite. É porque, como que ela vai sugar? Porque a criança vai sugando, né, e ela vai respirando. Ela quer, ela fica assim, ela quer sugar e não consegue. E daí, então, a alimentação dela fica comprometida. Sim. Gente, é muito sério. Então, é nada de chazinhos nesse momento. É pediatra mesmo, é consulta e pode ficar internada a criança. Isso. Então, por isso que nós falamos que temos que tomar cuidado com os primeiros dias, né? Então, o primeiro dia é congestão nasal e coriza. Às vezes pode dar febre, às vezes não. Então, da tosse, por conta da inflamação pulmonar, né? E depois esforço respiratório. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta, porque a gente ouve e fala muito quando os bebês nascem, de muitas visitas, né? Sim. Daí tem casais que falam assim, não, nos primeiros dias nós não vamos receber ninguém para que o bebê se fortaleça, que ele tenha mais imunidade, coisa parecida. O que você tem a falar sobre isso, já que nós estamos falando da bronquiolite? Mas nessa época isso tá certo. Isso tá certo? Isso tá certo. Porque quais são os cuidados para eu evitar uma bronquiolite? Aglomeração, lavagem das mãos. Pessoas que vêm resfriadas. Pessoas que vêm resfriadas. Se os pais estiverem resfriados, o importante é lavar as mãos e chegarem com uma máscara perto do bebê. Se o irmãozinho, por exemplo, for para a escola, ele tem que, ao chegar em casa, ele tem que lavar as mãos, trocar roupinha, lavar o rostinho. Tomar banho, tudo. Tomar banho para depois... Brincar com o irmãozinho. Porque nós trazemos tudo da escola, né? E ele é um vírus de contato. Na verdade, pela respiraçãozinha. E é verdade. Porque quando as crianças começam a ir para a escolinha, em casa está tudo certo, tudo bem. As crianças não ficam resfriadas e não tem problemas respiratórios nenhum. Mas começo a frequentar a escolinha, já começo a ter mais resfriados, começo a ter tosse, porque tem muitas situações que envolvem a criança na escolinha. Contato com outras crianças que estão resfriadas e que estão com problemas respiratórios, no caso. Então, tem a ver isso, né, doutora? Tem a ver, porque, por exemplo, um resfriado. A gente sabe que um resfriado é de contato. Por exemplo, a criança, ela está com coriza toda resfriada, né? Ela vai lá, limpa e toca o brinquedo. Aí a outra criança vem e toca o brinquedo e pronto, já vai pegar. Gente, olha só. E o problema do bebezinho é que baixa a imunidade e daí ele pega o vírus da bronquiolite e do próprio ambiente. Porque é um vírus que está por ali, mas ele não vai nos atingir. Ele atinge realmente esses bebês da fase de recém-nascido até dois anos de idade. Com que idade, mais ou menos, o bebezinho já tem uma certa resistência? Que tem imunidade. À medida que ele vai crescendo, ele vai melhorando. Por exemplo, entre nossas vias aéreas, nós temos canais que nós chamamos de ventilação colateral. Ou seja, se uma via aérea não está ventilando, a outra vai auxiliar. E o bebê não tem isso. Isso se desenvolve a partir dos seis anos de idade. A partir dos sete anos de idade, a criança já está desenvolvida com a musculatura respiratória mais fortinha, com o diafragma mais forte. Ela já está com a imunidade bem melhor. E até os doze anos, nós temos o desenvolvimento completo dos alvéolos. O que são os alvéolos? São pequenos saquinhos que ficam nos pulmões e por ali que entra o oxigênio, né? Onde vai ser distribuído para os vasos sanguíneos e assim para todas as nossas células do corpo. Gente, eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a doutora, porque eu quero saber. A mamãe, né? Que está aí com o seu recém-nascido e ela está resfriada. Como que fica? Agora, já que o bebê tem dificuldade de mamar, de sugar o peito da mamãe, como que ele se alimenta então? Eu volto já e a doutora estará respondendo. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. De volta do nosso apoio cultural, vamos continuar conversando com a doutora Noura Reda Mansur. E o nosso assunto hoje é bronquiolite. Doutora, como que fica agora essa situação? Se a mamãe está resfriada, nasceu o bebê. Mamãe está resfriada. E a alimentação a partir do que o bebê está com bronquiolite? Tem que ficar no hospital para ter uma alimentação vioral? Como que é? Não, geralmente quando o bebê ele não está conseguindo mamar é porque ele está com o nariz trancadinho. Isso. Então, como nós fazemos? Nós fazemos a limpeza nasal. Nós temos a higienização nasal, que geralmente aqui no consultório eu faço uma técnica de fungar passivo, que só o profissional realiza. ou a própria lavagem nasal, que eu ensino as mães a fazerem, porque vai depender, quando nós falamos de lavagem nasal, depende da velocidade, porque eu vou lavar o nariz de uma forma muito lenta, nós usamos 1ml por mês, né, para cada narina, ou a gente ensina mesmo a usar o sprayzinho de soro para poder... O sorinho, nunca água pura. Nunca água pura, porque a água pode causar pneumonia, gente. Não, e contaminada, né? E contaminada. É soro fisiológico, 0,9% e tem que ser amornado ainda. Não quente, é morno, só para eu quebrar aquele... O gelinho, o frio. Isso. E o que nós também indicamos? Nós sabemos que temos muitas pesquisas falando da fisioterapia respiratória. As crianças que começam com uma bronquiolite, assim que elas fazem o primeiro atendimento, nós percebemos que elas começam a mamar melhor. Por quê? Porque elimina a secreção e abre as vias aéreas. Ah, daí ele mama à vontade? Daí mama à vontade. Inclusive, é relaxada toda a musculatura do pescoço, do peito, da barriguinha, porque a barriguinha também interfere quando a criança está com aquela contração muscular e com aquele esforço respiratório e ela não consegue mamar. Então, isso também é relaxado. Doutora, a criança depois que passa pela bronquiolite, que ela volta a mamar legal, mas ela fica só nas mamadinhas, a mamãe pode acrescentar algo mais para dar uma sustância para o bebê? Isso depende muito da idade da criança, porque nós sabemos que a leitamento... O recém-nascido não pode, é só na mamada. É, porque a leitamento materno, ele é exclusivo até os seis meses de idade. Porque assim, quando eu amamento a criança, eu já estou dando imunidade para ela através desse leitinho. Se eu começo por conta de outros leites e tal, eu não vou estar fortalecendo essa imunidade. Então, se ela estiver mamando no peito, é para manter a mamada no peito. Não pode dar chazinho caseiro. Dá mais imunidade para a criança. Isso. O leite materno, ele é rico em células imunológicas. Não, porque minha mãe sempre fala assim, que o leite da mamãe combate a sede, a fome e muitos outros problemas que a criança pode ter, né? Sim, ele é um suplemento completo. É, é uma comidinha completa para o bebê. É claro que tem a sua idade certa para a mamãe começar a introduzir uma sopinha, um caldinho. Até que idade a mamãe pode amamentar uma criança? Diz que a criança pode ser amamentada até seis meses, um ano, até dois anos, né? Às vezes a gente se depara com a mãe sentadinha almoçando e a criança chega e eu quero mamar. Daí ele fica ali em pézinho mamando, né? Mas de mamada não é com a doutora. Teoricamente, pela literatura, é até os 24 meses. Eu já ouvi falar isso. Nós chamamos o recém-nascido até os dois anos de lactente, depois disso que ele vira criança. Então é até os dois anos de idade, mas é exclusivo até os seis meses. E uma criança saudável mesmo, né doutora? Sim. Isso é muito importante. Doutora, o que você gostaria de falar para os pais a respeito da bronquiolite, para a gente encerrar o assunto? Os cuidados que deve ter, se tem que ter cuidado com o ambiente, como nós falamos das visitas, né? Porque às vezes os pais são taxados de chatos. Nossa, eles são muito chatos. Não querem que a gente vai fazer visita. Eu vejo assim, eu acho que visita para a mamãe aí, para o bebezinho que nasceu, eu acho que é uma situação que dá para esperar, né doutora? Sim. Tranquilamente, né? Tranquilamente, porque a aglomeração já não é boa para o bebê. E agora temos que pensar nesse vírus que ele aparece, antigamente nós falávamos assim, é sazonal. O que é sazonal? Outono e inverno. Agora ele aparece setembro, outubro. No ano passado eu atendi bronquilite um ano inteiro. Isso nunca aconteceu. Nossa, gente, é grave, hein? Era só simplesmente outono e inverno. Agora passa aqui o ano inteiro que temos bronquilite. Por isso é muito importante que a visita entenda que os pais precisam desse momento com o bebê e esse bebê precisa se desenvolver para poder receber essa visita. Exatamente. E nós só com bronquilite também temos que cuidar muito do ambiente a respeito da dengue, que está aí, gente, que olha, é assustador, né? Eu falo que o que um mosquitinho tão pequenininho pode causar no ser humano? Se quase derruba um adulto, imagina uma criança. Então vamos cuidar do ambiente com tudo, né? Bem arejado, limpinho. E o seu bebê... E tem aquelas mães também que começou um friozinho, ela coloca macacão, coloca casaquinho, enrola no cobertor. Coitadinho do bebê. Você olha para ele e se ele está suando. Em relação, por exemplo, à roupinha. Agora que a gente já está entrando na estação, é importante lavar a roupinha, porque essa roupa guardada do inverno, ela solta muito tecido, grumo, né? Pelinhos. Isso, pelinhos. E quando o bebê está com bronquilite, como ele tem risco para chiar? Eu esqueci de falar do chiado, porque tem o chiado ainda. Que a gente ouve bem do bebê. O chiado, ele acontece porque como eu tenho uma inflamação, o ar, ele tem dificuldade de entrar e de sair desses pulmãozinhos. Então devemos evitar roupa de pluche, lã, cobertor de pelo, usar somente edredom, trocar a roupinha do bercinho de duas a três vezes por semana, porque se eu não vou acumular ácaros, isso também pode desencadear, né? Uma tossinha, um quadro alérgico. Sempre, se o bebê tiver com bronquilite também, eu tenho que elevar um pouquinho a cabeceira. Não usa a travesseira, eu vou levar a cabeceira de 30, 35 graus. Mais inclinadinho. Mais inclinadinho, porque aí eu vou estar auxiliando ele a respirar melhor. E manter o narizinho sempre limpo. Agora, a respeito da limpezinha nasal, isso aí, gente, procure saber com o pediatra, com o seu pediatra, de que forma que é feito, para que você não cometa algum problema que vai afetar o pulmão, né? Sim. Além da bronquilite, pode também machucar o pulmãozinho, né? É. Pode. E desce. Como que funciona a lavagem nasal? Eu tenho que segurar a criança com firmeza, tá? Pra frente. E inclinar um pouquinho a cabeça dela aqui pra frente. Não deixar ela ir pro lado, nem pro outro. Aí, dependendo da idade, eu vou usar 1ml de soro em cada narina, tá? Então, eu inclino, venho com a seringa sem ponta, com soro 0,9%, já amornadinho, né? E eu vou encher ela bem devagarzinho, não é pra ir rápido, senão eu realmente posso machucar o ouvidinho. Então, quando eu faço assim, né? Injeto devagarzinho. Pode ou não sair do outro ladinho, tá? Isso nem necessariamente vai acontecer porque ela pode deglutir. Mas se eu fizer desta forma, eu vou evitar com que essa criança bronquaspire. Isso que eu quis falar, isso mesmo, bronquaspire. Fica tudo certo. Fica tudo certo, mas tem que manter a lavagem nasal pra não acumular secreção. E se eu acumular secreção, daí eu acumulo bactéria e outros micro-organismos nesse nariz. Todo cuidado é pouco, como a gente fala, né, doutora? Sim. Doutora, vamos deixar o endereço onde a senhora atende? A senhora tem Instagram, alguma coisa assim? Eu não sei o que que você queira deixar também para que as pessoas entrem em contato contigo. Eu tenho um Instagram, que é Noura, underline, é rimansur. E ali, na bio, nós temos o contato da clínica aqui na Respiralha e daí a moezinha pode entrar em contato e nós marcamos o atendimento. O importante dos pais que tem bebezinho é ter o pediatra, o seu pediatra sempre para olhar o seu bebê. Sempre, sempre assim, viu que o bebê começou com o nariz obstruído, já tá começando com tosse, fale com o teu pediatra. Não espere terceiro, quarto, quinto dia. Porque a bronquiolite, sim, ela tem cura, ela não é paliativa e a criança vai ficar super bem. Muitas vezes, após a bronquiolite, o que que pode acontecer, por exemplo? Na nossa traqueia e nos brônquios, nós temos cílios que parecem cerdinhas. Essas cerdinhas, elas auxiliam a retirada do catarrinho de qualquer micro-organismo para fora. O que esse vírus da bronquiolite faz? Ele parece assim, necrosa, ele mata essas cerdinhas. Isso leva seis meses para se reconstituir de novo. Então, após uma bronquiolite, uma criança, ela pode ter tossinha, ela pode ter catarro. Isso é normal, porque leva seis meses para realmente o pulmãozinho voltar a ser o que ele era. Mas sempre entrar em contato com o pediatra, nunca assim usar nada caseiro. Outra coisa, doutora, nesse período, o chazinho, aquele chazinho da vovó que a gente fala, a água, dá pra dar? Água não, mas os chazinhos. Após os seis meses. Só após os seis meses. Isso, isso. E após seis meses, eu tenho que falar com o pediatra se eu posso ou não dar aquele chazinho. Porque querendo ou não, o chazinho ali é um remédio terapêutico também. É a mesma coisa que o mel de abelha, né? É. Que as pessoas falam, né? É, o mel é perigoso no bebê. Exatamente, o mel é perigoso. Acho que até um ano, né? Só depois de um ano, né? Isso, depois de um ano. Isso, porque a criança já tem a sua resistência, né? Isso. Doutora, eu quero agradecer a tua atenção e o teu carinho para o comprograma da Tamires. A doutora Nora, ela atende em Foz do Iguaçu, viu gente? Não posso esquecer, porque às vezes eu falo assim, Tamires, onde que essa doutora atende? Foz do Iguaçu. Mas pediatras tem em todos os municípios, estados e países. Então, o que a doutora falou a respeito da bronquiolite, você, qualquer dúvida, o que ela falou, às vezes a criança está passando por isso, procure o seu pediatra e ele estará te auxiliando naquilo que for necessário. Não é isso, doutora? Isso. Muito obrigada, que Deus abençoe você e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu vou para o apoio cultural, volto já. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Olá, pessoal, tudo bem? Já estou com o Roque na cozinha. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem. Então, gente, hoje nós vamos fazer assim, por exemplo, é uma comida capixaba. Mas como a comida capixaba se faz com peixe, essa moqueca, eu vou fazer com frango. É uma comida simples, barata, né? Então, primeiramente, eu vou fazer, eu vou fritar o frango, né? Aquela manteiga lá, eu preciso pôr aquela manteiga aqui. Não vou usar muita manteiga porque tem bastante óleo, né? Então, agora aqui nós vamos deixar o frango... Fritar um pouco. Fritar, né? Agora eu vou colocar uma pimentinha aqui. E agora você vai colocar o quê? Agora eu vou colocar a cebola, um pouco de cebola, né? Sim. Para dar uma fritada junto aqui, né? Aí eu vou colocar o alho também, porque o alho faz parte, né? Para dar uma fritada. Para dar uma fritada junto aqui, para ficar bem bonitinho, bem menininho, né? Aí, gente, aqui é o seguinte. Aí eu como alguém, se alguém gostar de colocar, pode colocar também o molho de tomate, né? Vamos colocar o pimentão. O pimentão aí também, porque também demora mais para afeitar a batomilha. Agora aqui a gente vai colocar o... Esse é o molho de soja. É, o molho de soja. É, vamos colocar o suco de limão, né? Suco de limão, uma colher de sova mais ou menos. Aí, agora, vamos colocar o tomate. O tomate a gente coloca sempre por último. Aí a gente coloca assim, ó. Para ficar bem bonito o prato. Agora eu vou finalizar com uma salsinha, uma cebolinha, né? Gente, o prato está finalizado, está bonito, está cheiroso e gostoso. Então eu posso experimentar. Pode. Ai, que delícia, gente. Só do que eles deram o prato, isso aqui já acha delicioso. Olha que lindo. Um colorido bonito. O Norque gosta de deixar os ingredientes graúdos. Eu acho que deixa o prato bastante bonito. E saboroso. Aparece mais o colorido e fica saboroso. Ó, que delicioso prato. Maravilhoso. Pode fazer em casa, sem medo, gente. Muito gostoso, mesmo. A boqueca de frango do rock. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações pra vocês. Tudo aquilo que interessa a vocês, o programa da Tamir estará trazendo. Beijos e abraços e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho